Olá, meus leiteiros lindos! Aqui é a Esté e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente no canal que vocês estão me pedindo há super tempo, mas eu sou uma pessoa ansiosa e nunca conseguia e eu vou falar pra vocês que, olha, foi muito difícil manter essa caixa fechadinha do jeito que ela está mas a gente vai ter o nosso primeiro unboxing então eu vou abrir a caixa e vou mostrar pra vocês direitinho o que tem aqui dentro foi um livro bem especial que eu comprei, eu não aguentei, tava em promoção e eu comprei vocês já sabem pelo título que é Harry Potter então a gente vai abrir a caixa juntos e ver como que esse livro tá, que tal, hein? eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu e não esquece de dar um like no vídeo pra me ajudar a compartilhar ele se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva então vamos lá, eu sempre abro tudo com estilete, que eu acho mais fácil tesoura é um negócio pra mim que eu acho que não é tão legal quanto estilete eu acho que o estilete ele abre melhor e a gente vai no lugarzinho certo, evita um pouco que, sei lá, eu acerte o produto e também porque eu tenho muito estilete em casa, como eu fiz aula de desenho a gente precisava e aí eu tô arrumando uma utilidade pra eles na minha vida, né? no caso de abrir caixa, já que hoje em dia eu já não uso mais o meu material de desenho olha o que temos aqui vocês podem ver que eu realmente não mexi nossa, que estranho, dessa vez no submarino não veio nenhum tipo de proteção que mancada isso bom, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco mais dos detalhezinhos dele mesmo porque aí vocês não querem ficar vendo só a caixa, né? então nós vamos ver juntos pela primeira vez com o meu livro porque eu também não sei, eu nunca vi ele numa livraria, na verdade você tá com uma pessoa é, né? eu li na Maratona Literária Harry Potter e a Pedra Filosofal só que esse livro, assim, o negócio aqui, eu sou muito pirada em livros que tem ilustrações eu gosto muito de livro ilustrado e aí ele surgiu pra uma promoção pra que tinha um cartão submarino por R$39,90 eu falei, pô, é um livro capa dura ilustrado e eu não vou comprar e eu acabei comprando e aí eu vi um vídeo que me ajudou muito eu vou até deixar aqui pra vocês também esse vídeo que ele mostra, tipo, vou deixar no box de descrição ele que me ajudou a tomar a decisão de comprar o livro então vale a pena vocês verem porque eu já tinha ouvido falar sobre esse livro mas eu nunca vi ele numa livraria e eu tava um pouco em dúvida de quanto de ilustração realmente tinha esse tipo de coisa, sabe? tirar do plástico esse momento tenso e tem muito livro que eu deixo no plástico, inclusive, até eu ler não o caso como esse livro, mas tem muitos livros que eu acabo deixando no plástico então, este é Harry Potter e a Pedra Filosofal ilustrado tem uma jacket tem com plástico então só pra mostrar pra vocês ó ele é assim por dentro tem o título aqui mas ele é capa dura já tenho certeza que foi uma boa compra vou falar pra vocês que eu não sou muito fã de jacket eu não gosto muito mas é isso vou mostrar mais detalhes pra vocês agora e vocês vão ver o meu rostinho mas vão ver o livro que é o que importa eu tô eu tô eu tô eu euHere eu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto